mais uma receita pessoal para o nosso canal sejam todos bem vindos espero que vocês gostem vamos lá começar então aqui na tigela vou colocar 4 colheres de açúcar de sopa meia colher de sopa de sal colocar aqui meia colher de manteiga ou margarina estou usando margarina eu tenho 4 colheres bem cheia de coco fresco mas você pode usar do que você tiver de mercado tá gente não tem problema agora que é o leite fresco tá estou usando 4 colheres bem cheia e aqui eu tenho 150 ml de leite de coco a gente vai dar uma mexida para misturar e vamos estar colocando aqui 250 gramas de farinha de farinha de trigo sem fermento a gente aqui eu vou estar colocando aqui eu vou dar colocando a mão na massa gente essa massa aqui não é para salvar igual pão para ativar o glúten não a gente vai estar salvando ela só para misturar bem para ficar uma massa bem lisinha tá bom não precisa que não tem fermento aqui nenhum entendeu é só para ficar lisinha para a gente poder tá abrindo ela tá para fazer o formato do biscoitinho coquinho tá a gente aqui chama esse biscoito de boca azul gente mas é biscoito é coquinho mas a gente chama de boca azul tá eu vou aqui preparar aqui eu vou botar colocando logo aqui na bancada tá colocando aqui agora como eu falei a gente não vai salvar a gente só vai tá misturando bem ela tipo salvando só para ficar lisinha tá vamos tá aqui agora ó e ó kg vai ó ó obrigado né cheiro de boca maravilhoso mas ela colocando aqui a farinha agora vamos tá salvando só para ficar tem lisinha mas não é para ativar aqui pega bem né Como eu falei, não tem fermento nenhum aqui nessa massa. Olha, pessoal, fica assim, ó. Agora, se a sua não conseguir dar o ponto pra ficar assim, ó, você vai colocando um pouco de farinha de trigo, tá? Não tem problema colocar mais um pouco. Aqui agora, ó, olha isso aqui, ó. Tá vendo? Aí ela fica assim, meio apegajosa, mas não tá grudando aí, ó. Tá vendo? O ponto é isso, ó. Ó, olha, ó. Tá vendo? Ó. Aí agora você vai colocar aqui, pode colocar um pouco de farinha aqui na bancada, porque a gente vai tá abrindo essa massa com rolo, tá? Ó, pessoal, o segredo aqui pra essa massa ficar um biscoito bem crocante, é você vai fazer essa aqui, você vai abrir essa massa umas três vezes, tá? Então, pessoal, a gente vai começar a modelar os biscoitinhos assim, ó. Eu tô usando essa tampinha de remédio, que todo mundo acha que tem em casa, né? Tem esse aqui, essa aqui é maior, tá vendo? E você pode usar também um bico de confeiteira, que é um M da Wilton, tá? Mas eu vou tá usando essa tampinha aqui. Aí eu vou tá abrindo todos aqui, deixando assim. A gente vê todos cortadinhos já na forma, eu mostro pra vocês, tá? Pra não tomar muito tempo, tá? Porque você vai fazer isso aqui, ó. Tá marcado. Ó, só esse aqui, ó. Pronto, pessoal. Frotou os seus amortelados, ó. Me rendeu essas duas formas, essa grandona. Agora eu vou tá pegando aqui, ó. Não passei nada nessa forma, não teve nada. Só coloquei os biscoitinhos, tá vendo? Vou tá agora pegando aqui, ó. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Agora aqui eu vou juntar tudo pra fazer outros biscoitinhos também. Com esse restinho aqui eu vou abrir novamente a massa, tá bom? Então eu vou levar ali os biscoitos pro forno, logo esses. Meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Eu vou tá deixando lá por 15 minutinhos, até dourar. Tá do jeitinho quente, cada um vai vir, né? Se fizer bem douradinho, deixa mais tempo. Se quiser menos, deixa 15 minutos, tá bom? Eu vou tá colocando aí, já volto e vou abrir essa aqui. Pra gente tá aproveitando toda essa massa, tá bom? Prontinho, pessoal. A outra forma tá no forno já. E agora eu já terminei de abrir essa massa que restou. Olha como rende, tá vendo? E eu quero dedicar essa receita, esse pocazoi. Ou biscoito coquinho, né? Cada cidade fala um nome, né, gente? Pra minha irmã Noralda de Brasília. Pra esposa de Liraci. Pra Emily, minha sobrinha linda. Linda, maravilhosa. Um beijo aos filhos dele também. A Filipe, a Tainá. Todos aí de Brasília, gente. Ana Cláudia. Tá? Um beijo a todos. Juninho, Gabriel. Eu quero mandar um beijo pra todos aí de Brasília, viu, gente? Minha família que mora aí. Então, Deus abençoe. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando tiver tudo pronto, eu trago. Tá bom, gente? Prontinho, pessoal. Nosso biscoito pocazoi ou coquinho. Ficou pronto. Olha isso, gente. Rende. Olha que maravilha. Olha isso. Tá vendo? Renderam essas três bandejas, ó. Vou tá colocando ali no pratinho, ali, tá? Pra vocês acharem que ficou crocante, gente. É maravilhoso. Olha isso. Vai tomar um cafezinho quentinho. Olha aí, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.